Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua Mãe que me conduz, morre ferida sobre a Ti. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a luz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos vai, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grecia. Deixa-me glória-te, quero a ti, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Livre-te e te pôr. Livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Longe do Senhor andava. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Jesus. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, por que Jesus me ama, oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Com celeste almanar. Com celeste alma na rede graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Reis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Vem cear. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento te achar, venha Cristo sem tardar. Pois o vinho se mistura, ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber. Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em Santa Luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. vida me honrada. Vem aqui. Vem faminto a Jesus vencerá. 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 Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante De paixão Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro na cruz E eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Sem, eu amo a mensagem da cruz E com Deus e eu se desculpa Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem Ecoa nova pelo mundo além Com a esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, dos mortos esperando Estão o grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tu astutos do fador Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, completamente restaurar O mundo que se arruina sem parar Se todas as coisas vêm depressa Transformada em glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, sempre interna adoração Mandaremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação O rei dos reis vem, sempre interna adoração Jesus sim vem, sempre interna adoração O rei dos reis vem, sempre interna adoração Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Espírito, alma e cor O rei dos reis vem, sempre interna adoração O rei dos reis vem, sempre interna adoração Sou teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a tua graça Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem do selar Espírito divino Espírito divino Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem do selar Do céu vem do selar Contra os males Deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Derramou seu sangue puro Ele cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim 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 O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita, com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, oh Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória de dor. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Oh, um gito de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime. Creio ver-te muito breve e bem maior. Combatendo a iniquidade, o vício e o crime. Redimida aos pés de Cristo, o Salvador. Meu Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar. Depelar a escuridão, minha alma anseia. Do teu meio onde o evangelho prega a paz. Espalhando livros santos a mãos cheias. A vitória, meu Brasil, alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas. Nem as glórias que oferece o mundo vil. Nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de beleza. Na coroa de Jesus, o meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. O evangelho de Jesus te quer salvar. Ó quão cego andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu. E seu sangue verteu. Pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par. Que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado. E vi sobre mim a espada da lei. Aprezado fugir. Aprezado fugir. Em Jesus me escondi. E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Four e seis minutos. Cadu tudo então este meu coração? Conhecendo esse alço amor. Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz. Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Cristo Jesus é fiel a mim Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só, Ele só Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só Deus em seu Filho se há comprazido E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Deus em seu Filho se há comprazido Nele só, nele só Mas sua glória me há repartido Dele só, dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Oh, que saudosa lembrança Tenho de Ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para Ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá, terminarei E lá, terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por Ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao Teu regaço oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá, terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Nessa terra de além E lá, terminarei As muitas lutas de aquém Lá está, meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Quando o sol brilhar Em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer Tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas 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 de Jesus Calme ter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma muito verás Tu precisas de Jesus Na perseguição Na perseguição Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar Em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Ante o tribunal Ante o tribunal Decisão final Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Que horas que faço Que horas que faço pensando em Jesus As trevas despaço buscando a luz Que horas que vida tão doces pra mim Jesus me convida Eu sou Eu sou a prazer Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma Deus Minha alma Que ansiosa Que ansiosa Já quer ver morrer A seita gloriosa Que eu hei de ver Que coisa gloriosa Que coisa gloriosa Que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Mistérios do céu Que luz sem véu Que luz sem véu Que luz sem véu Que luz sem véu Glória a Deus Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Oh Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias Oh remidos Pois seu sangue Pois seu sangue limpa O pecador Glória ao filho Moinho amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro Ao Redentor Eu te louvo Eu te louvo Oh Jesus meu Salvador Eu te louvo Oh Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias Oh remidos Pois seu sangue limpa O pecador Demos nós ao Santo Espírito Demos nós ao Santo Espírito Demos nós ao Santo Espírito Por seu dom Por seu dom Por seu dom Por sua graça Tão imensa Glórias Ele Ele é bom Eu te louvo Eu te louvo Oh Jesus meu Salvador Orque o Senhor Dai-lhe glórias Daí-lhe glórias Oh remidos Pois seu sangue Limpa o pecado Glória 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 nossa luz, eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dai-lhe glórias ó reinidos, pois seu sangue palpeca a dor. Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar e de toda mancha nos limpar. Todo que lavado for nesse sangue expiador não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar e é o que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Que plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali todos os que são fiéis é bom com a pitão ao diretor tem o pé como galagão Deus vai o escudo sim da fé pois a peleja tua é mas a promessa temos nós e jamais lutarmos sós as forças do mar não temer mas combater até vencer olha os campeões pros céus a vitória vem de Deus breve vamos ter a batalha aqui e pra sempre desculpar com Jesus ali todos os que são fiéis é bom com a pitão onde receber malé como galagão lindo meu neto se alguém cansado se encontrar sem força para pelejar o Senhor quer te ajudar a vitória a vitória a vitória alcançar o nome tem no avançar e nos vai sermos cantar e da salvação falar ao nosso Senhor levar a vitória e am 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 Esse é Calébio Neto, é isso aí. Calébio Neto Calébio Neto Calébio Neto Calébio Neto Calébio Neto E a glória a Deus Que no Calvário A minha alma afinou É Jesus quem as almas afina O instrumento Ele cuida muito bem Cada dia o som mais refina É tocar os acordes de além Aleluia, glória a Deus Que no Golgoth a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Se provar esta afinação queres Hoje chega-te a cruz com amor Harmonia terás se estiveres Em Jesus o teu afinador Aleluia, glória a Deus Que no Golgoth a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Tens doído a história da dura cruz Na qual Jesus correu Desfazendo as trevas Raiou a luz Manando sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Destruído que Cristo não se queixou No lenho em grande dor No lenho em grande dor Mas ao Pai o perdão ainda suplicou Para o povo pecador Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz por ti Destruído que Cristo exclamou na cruz Eis consumado está Foi por mim Foi por mim Foi por ti Foi por ti que morreu Jesus Aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Morrendo na cruz por mim Oh grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandão Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A parte adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende Que estende a sua mão Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis Que me quis salvar Que me quis salvar E nos vou cantar O meu barco Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar E nos vou cantar E nos vou cantar Oh, cristão Oh, cristão sempre avante Na lida O evangelho com fé A pregar Ao trabalho O Senhor nos convida Vamos, pois Por Jesus Pelejar Oh, cristãos Ei, avante Ei, avante Boas novas Aos perdidos Levar Por cidades Por cidades E vilas Adiante Salvação Vamos nós Proclamar Oh, cristão Sempre avante Na lida O evangelho Com fé A pregar Ao trabalho O Senhor Nos convida Vamos, pois Com Jesus Pelejar Oh, cristão Ei, avante Ei, avante Ei, avante Pois a aurora Já vemos Raiar Desse dia Em que Cristo Triunfante Neste mundo Há de sempre Reinar Oh, cristão Sempre avante Na lida O evangelho Com fé O evangelho A pregar Ao trabalho O Senhor Nos convida Vamos, pois Com Jesus Pelejar Oh, cristãos Ei, avante Ei, avante Ei, avante Vexilários Da fé Vamos ser E a vanguarda Do exército Brilhante Que gloriosa Vitória De ter Oh, cristão Sempre avante Na lida O evangelho Com fé A pregar Ao trabalho O Senhor Nos convida Vamos, pois Com Jesus Belejar Oh, cristãos Ei, avante Ei, avante Ei, avante Com coragem Sem nada Temer Com Jesus Divinal Comandante Nós Nós sabemos Irmãos Que vencer Oh, cristão Sempre avante Na lida O evangelho Com fé A pregar Ao trabalho O Senhor Nos convida Vamos, pois Por Jesus Pelejar Vamos Pelejar Do meu coração Vibram as cordas Afinadas Para o mestre louvar O pecado O pecado Este som Não outorga Só o Golgota As pode afinar Aleluia Glória a Deus Que no Golgota Minha alma afinou Aleluia Glória Glória A Deus Que no Calvário Que no Calvário A minha alma define Também Fomos no mil Afinados Mas não era Agradável o som Mas no Golgota já transformados Temos Nós Harmonia E Aleluia, glória a Deus Que no Golgoth a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou É Jesus quem as almas afina O instrumento ele cuida muito bem Cada dia o som mais refina É tocar os acordes de além Aleluia, glória a Deus Que no Golgoth a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Se provar esta afinação queres Hoje chega-te a cruz com o amor Harmonia terás se estiveres Em Jesus o teu afinador Aleluia, glória a Deus Que no Golgoth a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Jesus comprou-me do mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gosto por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da dura lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvir depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará Lugar às mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar O ouro do sol nada é a te mirar Em pensamento Sonho tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus A estrela resplendente da manhã A estrela resplendente da manhã É minha luz O lírio dos vales É o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Se mágoas vem me perturbar O bálsamo ele tem Me toma nos seus braços E assim me sinto bem Na cruz levou Jesus O meu pecado sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Quão glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante e não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma za giruz a lei Nessa forma za giruz a lei Na jornada para o céu Vivo sempre a meditar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Caminhando com Jesus Meu prazer sempre aumentou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Clarão da luz do céu Minha alma iluminou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Nesta senda gloriosa Nesta senda gloriosa Que ajuda o meu rei Tenho paz e muito idosa E mais paz no céu terei Tenho paz e muito idosa E mais paz no céu terei Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Minha pátria para Cristo Eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar pesado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus te excelsa graça Que dispense o seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Esta terra do Brasil Meu Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o melhor amigo Nele ponho toda a minha fé Minhas chagas quer sarar E minha alma consolar Com Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Sim, Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o fiel amigo Que me dá sua força e poder Torna em força a minha dor E me inspira e dá valor Oh, Jesus é o melhor amigo Oh, Jesus é o melhor amigo 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 Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele me dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo 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 Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Ele me deu a sua própria vida Ele me deu a sua própria vida Juste assim Eu sempre making creeks Sempre prestes a ajudar Ele a todos quermes Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amig Jesus é o melhor amigo Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Não desanimes, Deus me ouverá Deus velará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos teus alentos Deus velará por ti Lembra-te, no teu sofrer Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus cuidará de ti 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 Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorrir, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Por nossa pátria oramos a ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos a ti, ó rei do céu. Bendice a vida, pastorio, governa o brilho, senhorio. Modera a vida, mercantilho, Deus salve a pátria. Da pátria que nos deste, desvi e tua mão. Desgraças, fome, pestes, perfídias, sediça. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial. E dai-nos graça divinal, Deus salve a pátria. Dá-nos real civismo, fiel constante ao dar. Move o cristianismo, do princípio e da paz. Da pátria afasta, crenças vãs, derrama bênçãos temporais. A tua igreja inflama, com zelo e terno amor. Seja o seu programa, cumprido e convidou. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, Que fugirão de Cristo a luz, por toda a patria. Amém. Audio a jungle. Audio a jungle. Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL AudioJungle 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 AudioJungle